Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e hoje o vídeo não é bem uma continuação do do sistema dos banheiros né mas é mais um complemento do vídeo anterior sobre a geração de oxigênio e oxigênio desculpa e no final eu tenho um pequeno adendo para fazer sobre a parte de eliminação de germes né para quem liga e para quem gosta de tirar germes da água talvez seja interessante como a maioria que acompanha o canal sabe eu não ligo para germe na água seja ele qual for mas enfim é sempre bom é dividir né o conhecimento que você tem no jogo com as outras pessoas que assim elas podem pegar esse conhecimento e talvez é desenvolver coisas novas no jogo né esse é o interessante desse tipo de jogo então vamos lá todo mundo já se perguntou né porque que a porcaria da refinaria fica liberando o oxigênio poluído o tempo inteiro né você coloca o oxigênio poluído lá dentro dela ela fica liberando o oxigênio poluído o tempo inteiro isso também ocorre tá com água poluída a gente tem uma água poluída aqui no ambiente dela mesmo que eu pegar o vácuo aqui ó como encher de vácuo aqui com falar vácuo já já começa a evaporar lá começou já tem oxigênio poluído algumas gramas de oxigênio só que essa evaporação desse oxigênio ela é aleatória tá você coloca lá uma piscina de água água poluída lá coloca os desodorizador em cima essa vaporização vai acontecer porém de forma aleatória e também é como é que se diz forma aleatória e lenta tá não tem um tempo pré-determinado para isso ocorrer é de forma completamente aleatória e muito lento isso ocorre porém isso não ocorre com a refinaria tá e essa mecânica que eu vou demonstrar aqui para vocês hoje é mais uma mecânica de de geração de oxigênio o brófga ele tem um vídeo antigo já que ele comentou sobre geração de oxigênio com água poluída e tudo mais né inclusive tem até alguma alguns pontos de interesse aqui que já vem no próprio jogo falando sobre vaporização de água poluída mas que não vem o caso porque porque é lento e não vale a pena o próprio brófga na época ele chegou à conclusão de que não valia a pena porém o que ele é na época não prestou atenção e até hoje eu percebi que nunca ninguém deu muita atenção para isso é que a refinaria ela faz esse mesmo papel porém é não de forma aleatória de forma contínua quer ver vou mostrar para vocês vou ativar aqui a estrutura ela vai começar a bombear ali água poluída para dentro da refinaria refinaria está completamente desligada tá aqui tá no vácuo tá tá no vácuo aqui a lá começou já já temos algumas gramas já de oxigênio polido tá vendo que é incessante é incessante a saída do oxigênio daqui que eu vou agora vou acelerar para encher 800 kg que é o valor máximo que ela enche tá lá já tem 36 gramas por bloco aqui e vai aumentando se eu não me engano ela vai parar mais ou menos a 1.8 que eu acho que a pressão máxima da vaporização da água poluída tá só que essa mecânica que ela pode ser utilizada a seu favor na sua base tá aí você fala pô Marcelo como assim se você utilizar uma água com germes tá ela vai vaporizar com germes seja ele qual for tá então ela vai ir para o ambiente com germe então se for infecção alimentar ou se for pulmão de lima ela vai ir com germe porém se você colocar uma água nela e ela vai sair na temperatura que tá entrando tá tá vendo aqui tá 28 graus aqui vai estar um pouco mais frio porque a refinaria entrou a 20 graus aqui né então tá trocando temperatura com o ambiente aqui em volta e com a refinaria mas vai tender a ficar na mesma temperatura dessa água que tá aqui que tá saindo daqui tá você pode ver que a água não para deixa eu colocar aqui no painel de água ó já já ela vai dar uma vai dar um vai dar uma puxadinha de novo aqui dos líquidos aqui ó vai passar uma bolinha de água aqui ou seja é o equivalente a evaporação dessa água que tá ocorrendo aqui só que ela ocorre de uma maneira é contínua tá como é que você descobre você vem aqui ó tá vendo ali ó a água tá vendo que ela toda hora ela dá uma uma baixadinha de 800 para 799.9 Qual que é o a proporção que essa água tá evaporando só você clicar nela que você descobre tá vendo ela ela tá emitindo oxigênio poluído a 34.1 gramas por segundo aí de vez em quando abaixa um pouquinho para 25 mas a média é 30 gramas por segundo tá a média dessa vaporização aqui é de 30 gramas por segundo aí você fala então Marcelo então peraí então você tá querendo me dizer que eu posso ter oxigênio na base só vaporizando água poluída sim é exatamente isso que eu tô falando para vocês você pode ter oxigênio na sua base só vaporizando água poluída e colocando acima dos vaporizadores acima dos vaporizadores acima das refinarias desodorizadores tá qual proporção que eu faço isso Marcelo bom se você tem um a média de 30 gramas cada duplicante respira 100 gramas né então a cada 10 refinarias você vai ter 300 gramas por segundo ou seja vai sustentar três duplicantes na sua base a cada a cada 10 refinarias você tem três duplicantes tá então você é acostumado a usar é poucos duplicantes aí né 56 você coloca 20 refinarias dessa espalhado na sua base com desodorizadores em volta e e colocando água poluída para dentro delas é eu aconselho não utilizar a água poluída é com germe tá aconselho utilizar a água poluída sem germes tá inclusive é eu vou mostrar para vocês uma maneira de retirar os germes sem praticamente custo energético né sem aquecer nem resfriar a água e sem utilizar nenhum tipo de bug nem nada tá só que vamos continuar com as refinarias e aí eu montei esse esqueminha aqui embaixo tem um duplicante morto ali disfarça ninguém viu que é esse esquema aqui aqui ó tá vendo você monta lá no pé da sua base lá embaixo lá é removedores de carbono abaixo das refinarias tá coloca vão colocar o poluído dentro das refinarias para já começar o processo aqui ó vou puxar lembra aquela minha água poluída excedente que eu tenho lá no reservatório já tem um monte já que inclusive aquela minha água poluída que eu tenho lá no reservatório excedente temperatura tá a 10 graus lembra dela então eu posso mandar ela para base sem custo energético depois que ela tá aqui ó e eu tô tomando ela ela já tá dentro do reservatório ou seja ela não vai gastar mais energia para sair dali tá só vai usar o próprio cano ó tô mandando elas lá embaixo para as refinarias tá vamos acelerar isso aqui na velocidade máxima aí ó lá e vai começar a encher as refinarias pode colocar direto tá porque aí quando encher o cano da refinaria anterior vai para próxima e ela tá enchendo já e a partir do momento que a água poluída entra ela já começa a evaporar tá depende da quantidade quantidade também tá vendo tá evaporando 26 18 gramas é conforme a quantidade que tem dentro tá o limite é 800 kg e chega a 30 gramas por segundo a média 30 gramas por segundo tá então 10 refinarias vai sustentar três duplicantes tranquilo não sei que o duplicante tem um traço de respirar menos oxigênio ou mais oxigênio né aí vai depender dos seus duplicantes mas o básico é que vou com 10 refinarias espalhado na sua base você consegue economizar três duplicantes de produção de oxigênio tá custo zero de energia a lá tá produzindo aqui ela aí já começa já aí para os desodorizador os desodorizadores já começa a produzir esse oxigênio respirável né o oxigênio poluído também pode ser respirado tá quando o problema é que ele propaga germes muito rápido então não é aconselhável você deixar na sua base mas os duplicantes podem respirar oxigênio poluído sem nenhum problema se ele não tiver germe né falar e aí vai enchendo as refinarias e aí 800 kg enquanto tiver 800 kg em cada uma praticamente é o que vai acontecer é ficar repondo essa água aos poucos dentro dela tá só vai demorar um pouco para encher mesmo que é praticamente uma tonelada em cada refinaria né E aí pronto você tem um sistema de de geração de oxigênio na sua base no caso frio aqui né porque eu tô trazendo essa água aqui a 10 graus e ela tá evaporando sim a 10 graus tá ela tá evaporando aqui o problema aqui é que como aqui já tá tudo muito alterada a temperatura e a quantidade é baixa é esse ela tá vendo que vou diminuir a velocidade para vocês verem que de vez em quando aparece um uns traços de oxigênio frio só para corroborar aqui a o que eu tô dizendo a respeito da geração de oxigênio sendo a temperatura da água que tá dentro não alterar né não ocorrer por exemplo que nem a eletrólise né que coloca o oxigênio a 60 graus lá viu aí apareceu uma bolinha de oxigênio ali é um pouco mais vou tentar paralisar quando aparecer outro pronto aí ó consegui falar oxigênio poluído tá com germes de infecção alimentar mas é pouca coisa vai morrer rapidamente porque é muito pouco mas a temperatura em relação ao arenito em volta ea refinaria de metais tá vendo 10 graus a temperatura do oxigênio poluído 10.7 qual temperatura que tá água lá dentro da refinaria 10.7 ou seja está eliminando aquele oxigênio aquele aquela tá evaporando aquela água fria excedente que você tem nos reservatórios aqui que tá a 10 graus também tá evaporando ela sem custo energético e frio um oxigênio frio tá e aí você mantém isso aqui na sua base olha lá acelerar aqui falar várias bolhas de oxigênio frio subindo isso aí vai ajudar a controlar a temperatura aqui embaixo eu tenho 20 refinarias então isso quer dizer quando todas estiverem cheias elas vão estar sustentando é seis duplicantes dentro da base tá então você espalhando isso aqui na sua base da força de uma maneira ou colocando na parte de baixo aqui igual fiz né você consegue uma geração de oxigênio a mais dentro da sua base com custo praticamente zero energético tá depois que já tá armazenado você não tem praticamente mais custo nenhum tá o único curso que você tá tendo aqui é o da sua bomba levar água para dentro do banheiro depois que essa água sair do banheiro seu custo energético é zero tá então ela tá saindo daqui no para refinaria e gerando oxigênio é frio tá com custo energético zero aí é uma uma mais nova mecânica de geração de oxigênio tá no jogo é nunca vi ninguém utilizando inclusive eu fui me tocar disso algum tempo atrás tá e é isso aí espero que vocês tenham gostado e agora vamos comentar um pouquinho a respeito dos germes é quanto ao germes que acontece quem me acompanha sabe que eu não ligo tá pra já vou deixar rolando aqui esse sistema aqui quem me acompanha sabe que eu não ligo para germes na água seja é água poluída na água potável tanto faz para mim tanto faz germes para mim não importa tá eu eu não ligo não eu não uso água com germes para para as coisas da base tá bom e tanto é que pode ter germes na água para pesquisa então não tem problema pode ter germes na água que vai para as plantas então para mim não tem problema tá é o problema dos germes para quem começa a jogar é o que é que o cara quer fazer a lá o seu bolinho de lama ou quer fazer o a barra de ranga árvore lá né os dois gastam água e se a água tiver com germe os duplicantes vão ficar é infeccionado eu não ligo porque porque eu não uso água para fazer comida tá eu só uso água para regar planta e para fazer pesquisa tem aquela água que vai para o bebedouro né que os duplicantes usam no bebedouro tem a água do cafezinho tem também mas ali praticamente não importa porque é tão baixa quantidade de germes que os duplicantes ingerem que não vai não vai ter problema nenhum para eles beleza então vamos primeiro entrar aqui no primeiro passo da parte aqui do germes como é que eu descobri isso bom então vamos lá é essa tudo isso começou há um tempão atrás logo quando eu tava começando a jogar onic eu tava começando a me interar com as mecânicas do jogo e tudo mais é eu tava a época que eu ainda é utilizava os destiladores de água de alga né para para poder pegar a alga para fazer oxigênio é um é completamente obsoleto isso aqui no final do jogo aqui não serve mais para nada tem várias coisas que deveriam já ser mudado no jogo mas eles ainda estão rolando demais tá para fazer mas enfim eu ainda utilizava isso daqui tá e aí como é que ele funciona ele vai pegar o limo vamos copiar um limo aqui vou copiar esse limo aqui quanto de germes ele tá limo tá limpo então vamos colocar um germe nele aqui vamos colocar vamos lá pulmão de limo quantidade um milhão né que é o básico né um milhão normalmente ele tá com isso aí e vamos pintar aqui um milhão de germes e vamos tirar e lá temos aqui agora limo um muitos germes e falar muitos germes no limo e estão sendo processado como é que funciona isso aqui o destilador de alga ele espreme é 600 gramas de limo transforma 200 em alga e 400 gramas e transforma em água poluída porém não retira os germes tá vendo que fica uma quantidade de germes de pulmão de limo a lá a água fica com germes aqui tem bastante germe lá do outro lado tinha pulmão tinha germes aqui eu fui buscar exatamente onde não tinha mas enfim a lá e ele vai espremer nesses 400 gramas por segundo e vai fazendo isso aqui eu não lembro porque mas eu lembro que ao lado de onde eu tava produzindo eu tava despejando a minha água poluída era época que ainda não tinha os reservatórios né então vamos copiar essa água poluída aqui vamos copiar essa água poluída aqui e vou mandar ela para cá com infecção alimentar que era água dos banheiros né vou mandar para cá com nessa faixa aqui não vou mandar com um milhão de germes também vai que seja mandar para cá um milhão de germes era mais ou menos assim vou secar aqui aí tava um reservatório do lado com água poluída com um monte de germes de infecção alimentar e do outro lado um monte de água poluída é eu lembro qual que foi o motivo mas vazou e essas águas se encontraram uma com a outra tá e nesse encontro das águas eu notei lá isso aqui ó fica um espaço vazio entre os germes eu não sei se a idéia dos desenvolvedores é que as bactérias né os germes é eles como é que se diz eles é a gente sabe que os elementos não podem ocupar o mesmo espaço né então aqui é água poluída é o mesmo elemento porém ela tá com um subelemento dentro dela que é diferente então ela não pode ser a mesma então não pode ter germe de infecção alimentar e germe de pulmão de lima ao mesmo tempo na água tá e isso causa isso aqui ó é uma intersecção entre os dois tipos de água lembra que a água tem um milhão já tava com um milhão né vai abaixar muito rápido tá porque é as águas elas ficam trocando o tempo inteiro tá e tá vendo tem uma intersecção assim aqui que praticamente não tem germes eu falei poxa dá para tirar alguma coisa coisa disso daqui aí eu fui para o modo debug né e comecei a fazer alguns testes e eu cheguei nesse seguinte teste aqui bom então eu cheguei nesse seguinte layout aqui para fazer um teste né eu montei um tanque grande aqui no meio tá com blocos ímpares né para ficar par dos dois lados e no meio tem uma intersecção e eu coloquei a mesma distância de canos tá para que a água ping ao mesmo tempo beleza então vamos dar um play aqui tá a água vai vai puxar tá vendo tá puxando aqui a água é a diferença de cano aqui da altura exatamente por causa dessa distância aqui tá entre entre um e outro pode ver que a água vai chegar ao mesmo tempo no na saída e vai pingar ao mesmo tempo lá pingou ao mesmo tempo a água e vamos ver o que tá ocorrendo aqui com germes falar tá ocorrendo isso vou acelerar agora no máximo aqui 10x olha só no meio o que acontece que interessante no meio a água fica com nenhum germes os germes se matam completamente eu não sei se essa era a ideia real dos desenvolvedores né que isso acontecesse mas é o que acontece por exatamente pelo fato de não ter de dois elementos diferentes não ocuparem o mesmo espaço tá e aí é essa água aqui vai encher dessa maneira e vamos ver até onde ela vai aqui vamos deixar vamos deixar encher mais um pouco esse tanque do meio para ver o que acontece agora a gente percebeu que quando é juntou as duas águas em cima né que elas é chegou a ficar blocos de mil quilos né ela se encontraram com alguns blocos de mil quilos embaixo a água de cima veio e caiu por cima dela e ainda tá ocorrendo essa intersecção ali no meio mas pode ver que a quantidade de germes ainda continua pulando ali do nenhum para para germes ou nenhum para mas aparentemente o pulmão de limo tá levando a melhor nessa disputa aí parece que o pulmão de limo tá levando a melhor porque ao invés de ficar algum tipo de germes aqui de infecção alimentar o verdinho parece que tá 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 levando a vantagem né vamos esperar mais um pouco para ver o que acontece olha só parece que a intersecção mudou de lugar lá agora a gente vê que a intersecção já não ocorre mais no meio então percebe que nesse sistema a água com pulmão de limo ela ela leva vantagem em cima da da água com infecção alimentar não sei por qual motivo isso ocorre mas é o que tá correndo ocorrendo aqui o que a gente tá conseguindo constatar tá e o que que a gente consegue tirar disso aqui a gente consegue tirar uma água sem germes daqui tá com custo energético praticamente zero porque você vai tá tirando essa água poluída de algum lugar já então você já ia tá gastando energia para essa água tá tá chegando até aqui tá então para você remover esse germes daqui de alguma forma de outra ou você tem que esquentar ou você tem que resfriar essa água não tem jeito então para que você não gaste energia com isso ou o mínimo de energia possível que que você pode falar lá vai correr de novo voltou para o meio só que interessante voltou para o meio aqui a intersecção então que a gente pode tirar disso aqui vamos colocar aqui ó dois sensores de germes aqui a gente sabe que a intersecção está ocorrendo aqui o tempo inteiro entre esses dois vamos colocar dois sensores aqui de germes vamos ligar aqui a automação não colocar para que esse sensor fique ativado abaixo de zero germes tá quando tiver zero germes ele vai ativar e vamos colocar aqui duas bombas é mini bomba de líquido uma aqui e uma aqui certo vamos puxar um cano ali para cima agora e vamos colocar uma saída de líquido aqui e coloca o cano aqui e aqui certo ó vamos ver se está ocorrendo intersecção já aqui ó aqui tá ocorrendo ó aqui tá ocorrendo então vamos ligar essas duas bombas na energia vamos ver energia energia eu liguei as duas bombas por enquanto tá tudo parado porque não ativou o sensor ainda vamos ver se essa bomba consegue puxar água sem germes lá para cima ó começou a puxar vamos ver quanto quanto já vai aparecer aqui nenhum germe água poluída com zero germes só daqui com custo energia energético aí quase zero né vai puxar mais um pouco talvez vem com um pouco de germe agora eu vi ela puxando ali não continua puxando sem germes ainda não esquecendo que essa essa bomba essa mini bomba aqui ela puxa um quilo né quase não usa isso aí então não lembro ela puxa um quilo se eu não me engano ela puxa um quilo de água por segundo diferente da bomba normal que puxa 10 quilos e agora a a gente tá retirando dessa intersecção que fica zerada de germes a lá a água para levar para algum lugar essa água poderia ser com água potável também tá você pode pegar a água com pulmão de lima água poluída com pulmão de limo é passar ela pelo filtro ela vai continuar com o pulmão de limo porém é potável né e misturar com uma água que saiu do filtro das banheiros por exemplo a 40 graus as duas águas vão voltar e você pode eliminar os germes das duas lá correu mais um bloco agora juntou mais um bloco e agora pelo visto a zerado o tempo inteiro ea bomba vai ficar puxando agora o tempo inteiro água lá pra cima ela parou caso ocorra de mudar o local provavelmente o pulmão de limo para o pulmão de limo sempre ganha pelo visto ela passou para essa outra bomba aqui ea gente pode repetir nesse processo pra cá ficar para o canto até acabou energia e acabou o carvão bom enfim deu para perceber o que deu para ver o que acontece né aqui em cima a gente tem agora uma água poluída com zero germes veio de duas águas poluídas que eram bem poluída uma tava com 10 milhões aqui as duas tava com 10 milhões né é que a água poluída é o pulmão de limo né ele não vive tão bem na água ele vive melhor no gás né e o contrário é verdadeiro a infecção alimentar vive melhor na água e não no gás e lá aí a gente consegue retirar tá espero que tenha sido útil isso aqui para alguém tá para uma pessoa desenvolver algum sistema a partir disso aqui não sei tá eu sei também que se você pingar a água poluída em cima de uma água água com pulmão de limo em cima de uma água que tem também mata muito rápido germes aqui eu vou copiar essa água aqui ó vou copiar essa água aqui opa o que que eu fiz aqui vou copiar essa água com pulmão de limo tem 100.000 pulmão de limo tá tem que colocar aqui vamos colocar eu vou pintar aqui um quilo dela vamos ver o que vai ocorrer aqui quando eu liberar aqui só vou pôr na velocidade normal e vamos liberar aqui uma tonelada de água ó ó que interessante praticamente é eliminou aquela quantidade que tinha de 10 milhões de germes aqui em cima lá ó que legal ó que interessante de 10 milhões de germes do nada do nada passou para lá para 7 mil germes aqui embaixo e de está diminuindo cada vez mais ó só de encostar com uma água com uma quantidade bem mais baixa de é de pulmão de limo falar que legal aqui ó aqui ó sobrou só aqui no canto sobrou só água com pulmão de limo agora se eu tivesse pingando aqui uma água poluída vamos trazer energia para cá de volta eu quero só conferir isso daí tá que eu já tô aqui vou puxar aqui energia daqui e aí e lá vamos pingar água voltar a pingar água aqui com germes e ela tá caindo água com germes aqui quase nada né é aqui já não tem mais ó é a bomba que tá suja aqui na verdade vamos colocar aqui é infecção alimentar de novo infecção alimentar e encher aí vai voltar a pingar lá agora água com infecção alimentar vamos ver o que vai ocorrer aqui provavelmente vai ficar limpa água aqui nesse canto aqui ó e vamos ver e é o pulmão de limo continua vencendo a batalha aqui eu vou pintar aqui no canto um pouquinho de água poluída só para ver se é porque não tem mais nada e ele perde feio mesmo água poluída perde feio para o pulmão de limo então a gente também consegue constatar através desse experimento aqui que é possível pingar água com pulmão de limo na água poluída com muitos germes e remover uma boa quantidade vamos fazer um outro teste aqui só para ter certeza disso que eu tô falando bom então vamos lá eu eu pintei aqui um reservatório aqui com muita água poluída com bastante germes por exemplo um reservatório que você tem aí que você puxou água vai de um geyser de água poluída poluída que a gente sabe que vem com muitos germes tá e agora eu vou pintar aqui nela que a gente tem quantos de pulmão de ó aqui tem 60 mil tem 60 mil aqui germes vamos copiar esse essa água aqui na quantidade que ela tá ali só que eu quero que seja uma tonelada aí uma tonelada e vou colocar aqui pulmão de limo e vamos colocar 60 mil germes certo colocar 60 mil germes vou colocar no painel de germes agora lá tá nervoso ali a quantidade de germes e vou pintar é e vou pintar isso aqui aqui em cima vamos ver o que que vai acontecer quando encostar essas duas águas e olha que beleza isso aqui vamos acelerar para ver o que acontece com 60 mil germes de pulmão de limo praticamente fez a limpa aqui no já tá morrendo rápido tá morrendo muito rápido aqui é só não dá para explicar porque que ocorreu isso aqui né de ter ficado mais germes desse lado e desse lado aqui praticamente ó a água tá limpa e detalhe tá o pulmão de limo ele é muito menos prejudicial dentro do organismo do que a infecção alimentar tá a infecção alimentar ela detona o sistema imune do duplicante tá uma quantidade baixa de infecção alimentar dentro do organismo tá não germes superficiais né germes superficiais não faz diferença nenhuma mas o a infecção alimentar dentro do sistema imunológico do do duplicante detona já o pulmão de limo nem tanto tá o pulmão de lima eles são muito mais resistente ao pulmão de limo aí a gente vê que realmente funciona realmente funcionou vamos copiar isso aqui ó e copiar aqui vão pintar e vai vazar água aqui né que dá uma pausa opa aqui aqui não é pulmão de limo de limo infecção alimentar a gente pode pingar por exemplo uma água né é eu vou colocar aqui novo um milhão e vou secar essa água aqui e vamos fazer um teste agora pingando água é com pulmão de limo aqui em cima ver o que acontece bom agora nesse novo cenário aqui eu tenho água poluída aqui com um milhão de germes aqui em cima de infecção alimentar e aqui embaixo eu coloquei 10 mil germes de pulmão de limo nessa água que eu pulei daqui embaixo e vamos testar vamos lá vou soltar o play aqui lá vamos testar vamos ver o que vai acontecer com germes aqui quando essa água começar a pingar com 10 mil germes vamos ver se vai ocorrer alguma coisa se 10 mil faz diferença é tá matando tá dando para ver que tá morrendo muito germes aqui vamos vamos dar uma acelerada aqui para ver o que vai sair desse resultado aqui e olha tá aparecendo que não tá sendo tão grande tão expressiva assim a mudança porque me parece que que tem pouca poucos pulmão de limo tá vendo já tá em 7 mil já vamos aumentar essa esse pulmão de limo aqui para 100 mil só para gente ver o que vai acontecer tá já diminuiu bastante ó já caiu para 153 mil eu poderia até deixar assim poderia até deixar assim porque já tá em 150 já diminuiu muito a quantidade e bem menos só de meio ciclo e meio ciclo praticamente tirou 90 por cento dos germes de infecção alimentar que tinha aqui na água com uma água com quanto de germes aqui agora tem agora tem 7 mil eu coloquei 10 mil mas agora tá com 7 mil e tá diminuindo muito vamos deixar passar um ciclo para ver só para ver o que acontece é então passou um ciclo inteiro sobrou 32 mil germes na infecção alimentar e aqui passou para 5 mil aqui embaixo aqui é a diferença expressiva né é grande a diferença aí de para um ciclo só é muito grande para um ciclo só deu muita diferença aí para a quantidade de germes que tinha aqui embaixo vamos pintar aqui agora com sempre mas é que agora já não precisa mais né já já eu quero ver se essa água vai limpar de vez eu sei que quando caiu o pulmão de limo lá nessa água é vai começar a ficar só com o pulmão de limo né na água mas o pulmão de limo morre muito mais rápido na água do que a infecção alimentar mas ele tende a ser mais não sei por qual motivo mas ele tende a ser mais forte do que a infecção alimentar me parece que o germe é mais forte que a infecção alimentar já estamos com 14 mil já estamos chegando a um ciclo e meio aí de tá quase limpa água tá quase limpa vamos esperar para ver o que acontece bom parece que agora tá começando a aparecer alguns focos já de 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 pulmão de limo já ficar na água já começa a aparecer alguns focos um pouco mais aí acho que do que quatro ciclos né quase cinco ciclos já começa já a quase que estirpar todo o a infecção alimentar na na água me parece viável me parece bem viável isso aqui viu como eu já falei eu não ligo né mas para quem interessar eu espero que tenha gostado aí do vídeo né é deixa isso a sugestão aí no no nos comentários beleza é como eu sempre digo né compartilhem as informações que vocês conseguirem adquirir sobre o jogo não guardem para vocês tá aqui isso só só piora só tá o a comunidade compartilhe o máximo que vocês puderem as coisas que vocês descobrirem para que a gente chegue nesse tipo de solução aqui ó a você vê que essa essas essas duas mecânicas que eu apresentei aqui hoje tanto a geração de oxigênio através da refinaria quanto esse esse sistema aqui de retirar os germes da água utilizando outro tipo de germe isso veio da comunidade brasileira tá veio daqui do do da nossa troca de ideia aqui entre a gente o pessoal aqui do 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 canal os inscritos do canal lá no nosso whatsapp que sempre ficar lá comentando as coisas a gente vai comentando vai trocando setups lá vai conversando e a gente chega nesse tipo de solução aqui beleza espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo vídeo valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo